Music! I feel it I feel it I feel it 얻을의 이름 안에 가 넌 대신 뭐 할까 하지만 이래 혹시 돌아올까 나 전때 이런데 안 돼 이런 적 없었는데 사람 너무 도둑해 아직도 못 견뎌 너무도 나를 보면 이 말이수 다 이제와 혼자 It's time for me now. It's time for me now. I'm so sorry I'd be fine with you once I can tell you this way. It's time for me. We're just going to work for you. I'm going to look at you now. I'm going to look at you and see you now. I'm going to look at you and see me as you can see. I'm gonna look at you now. I'm going to look and see you now. Eu douce a caminho, eu douce a caminho Eu douce a caminho, eu douce a caminho Eu não coloco, eu só me engançar Eu não sei se agora, hoje eu dou um amor Eu douce a minha amor, eu douce a minha amor Tão que não se esqueça, eu douce a minha amor A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Tchau.